Às vezes na vida precisamos sofrer, esteja portanto disposto a viver, porém não esqueça jamais de levantar a cabeça e continuar a caminhar, vai doer eu sei, porém o tempo precisa de tempo, dê tempo ao tempo e aguarde, a vida é uma somente, ela é linda, viva, ame, permita-se ser amado, as lembranças sim, porém o tempo não se eternizará.